Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta meditação de hoje, eu apresento o número 333, que é a sequência angelical que carrega as vibrações do número 3, que é o número da sorte, da comunicação, da fé e da manifestação de desejos. O número 3 é a essência da trindade, mente, corpo e espírito, e é também a natureza tríplice da divindade, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O número 3 representa o princípio do aumento, da expansão, do crescimento e da abundância nos níveis físico, emocional, mental, financeiro e espiritual. O número angelical 333 encoraja você a ser criativo, social e comunicativo e a usar as suas habilidades e talentos para realizar os seus sonhos. Por isso, eu te convido a dormir nesta noite, ouvindo a repetição deste número, e apenas deixe que a sua energia pessoal se alinque à energia do número 3 triplicado para que a sua sorte, a sua fé e o seu poder de manifestar os seus desejos se torne realidade. Vamos lá, abra as portas da sorte e acredite que tudo é possível. 333 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 Tres, três, três. 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 Tres, tres, tres. 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 Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. Tres, tres, tres. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. 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 Tres, 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 tres. Três, três, três. 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 Tres, 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 três, três. Amém.